Gostou do meu lupinho? Lupinho, mamãe, confortada. Comportada não, né? Mamãe gata. Meu útero tá coçando logo. É isso? Eu vou até tomar um chá aqui que eu fico nervosa. É isso. O meu também tava coçando há anos. Essa hora chegou. Me conta como você tá dando conta dessa vida agitada. Cara, é difícil, é babado. O início da gravidez é muito difícil. Muito enjoo, muito sono. E eu sou uma pessoa muito agitada, que faço várias coisas ao mesmo tempo. E a gravidez veio pra me desacelerar. Tô agora fazendo uma coisa de gato. Olha o coco! Olha o coco! É. O quê? O quê? Olha o coco! Coco? Água de coco! Olha! Hoje a gente vai te limar, tá? Ai, eu quero todos os meus. Se quiser distribuir depois os cocos pra plateia, pode distribuir também. Meu Deus, que amor! Gente, água de coco é muito bom. Eu quero um também, moço. Gente, a nossa gravidinha não vai ficar apenas um pouco. Eu vou embora, mas obrigada, amor. A surpresa não para só por aí, não. Cadê o baldinho da alegria, gente? Olha o coco pra você. Um baldinho, amiga, se você precisar. Tá ótimo, obrigada. Aí eu decoradinho, todo pra você. Olha o coco! Olha o coco! Olha o coco! Olha o coco! Olha o frio! É três cocos por dez na sua mão agora aí, freguesa! Então, na sua adolescência, você fez aula de inglês, de canto, teatro. Como você tinha tanto pique pra isso? Então, eu sempre fui uma criança muito agitada, muito curiosa. Então, desde sempre, eu falava pra mamãe que eu queria fazer atividades. Então, eu estudava de manhã. À tarde, eu fazia um de aula de dança, outro de teatro, outro de inglês. E, à noite, eu fazia um outro curso intensivo, que foi mais pra frente na adolescência, pra fazer preparação pra vestibular, sabe? Aí eu tinha aula de tudo duplicada. Então, eu saía cedo e só voltava à noite. Ficava o dia inteiro na rua. E como que você teve acesso a tudo isso? Todos os cursos que eu fiz eram cursos que tinham apoio do governo. Então, eram todos de graça. O que que você tem a dizer sobre essa importância dos projetos que tem dentro de comunidade, que é aberto pras pessoas de pouco acesso, né? Sim. Eu acho fundamental, assim. Na verdade, minha mãe sempre focou muito na importância da educação. Ela não deixava eu sair pra baile. Eu adorava, ela não deixava. Então, a importância desses cursos gratuitos é, de fato, levar um outro olhar, né? Porque, às vezes, a gente que tá só ali, naquele lugar, não tem tantas outras referências. Então, você conhecer outras pessoas, outros lugares, outros cursos... Eu lembro que, quando eu fiz minha primeira aula de teatro, eu falei, caraca, eu posso brincar de ser outras pessoas. Agora, pergunta quem quer calar, porque eu sou fã e eu nunca vou ver ela como qualquer outra personagem, a não ser Carminha. Carminha. Como foi trabalhar com a Adriana Esteves? Foi maravilhoso. A Adriana, pra mim, também, é uma das maiores atrizes do país. Ela é muito foda. Muito foda. E muito generosa, assim, em cena. Eu lembro que, uma vez, ela chegou pro diretor e falou, ai, Zé, eu não sei fazer essa cena. Quando ela falou isso, eu falei, caralho, se a Adriana Esteves tá me dizendo que não sabe fazer uma cena, quem sou eu, amor? Foi o seu terceiro trabalho de indicação ao Emmy e quem te falou foi ela, né? Foi, foi a Adri que me contou, eu não sabia. Ela me mandou mensagem. Eu fico imaginando a Jojo, do jeito que ela é fã da Adriana. Eu acho que ela abriria mão do Emmy pra poder receber um áudio na ligação da Adriana. O que você escolhe, Jojo? Emmy ou a ligação da Adriana Esteves? Adriana Esteves. Ai, Jô. Agora, Jojo, conta como foi aquela história, eu quero saber com detalhes, o dia que você conheceu de pertinho a Adriana Esteves e não reconheceu ela de cara. Como assim? Como você conseguiu fazer isso? Não, vou te contar. Eu tava, no dia lá do Dança, eu fiquei falando que eu queria a Avenida Brasil 2 e aí eu falei, ai, porque quando eu bati de frente com a Carminha, pra conversar, não sei o que, eu falei, Carminha acabou de sair daqui. Eu falei, aonde? E saí procurando ela igual uma doida. Eu falei, não, você é Adriana Esteves? Ela falou, eu sou, Jojo. Ela tava de máscara, aquela coisa toda eu não reconheci, foi maravilhoso. E agora, você vai ter que me dar um spoiler. Ah, spoiler do quê? Porque me contaram aqui no ponto. Você já teve dois discos que já foi muito sucesso e agora tá vindo o terceiro. Meu Deus! Macubeira 3. Macubeira 3, é. Tá recebendo da onde essas informações? Das meninas, pode passar escondido pro povo, mas não esconde pro vento. Ai, quem tá aí? Eu sou filha de, eu sou sobrinha de mãe de Santos, tá meu amor? É isso aí. Vem meu pai, vem minha mãe, vem todo mundo. É oração da minha avó, tomo banho de pipoca da minha tia. Eu tô aí, meu bem, o que eu quero é ser protegida. Tá maravilhosa, é isso aí. Você é espírita, né? Eu sou do candomblé. Minha tia também é candomblé e eu sou evangélica. E isso não interfere em nada, gente. A minha família é uma família que é um mix de religiosidade. E eu fico muito feliz que tá todo mundo junto, ninguém fica apontando ninguém, ninguém fica condenando ninguém. Porque cada um sabe da sua escolha. É isso aí. É isso aí. Conta desse terceiro álbum, que o meu vai sair agora. Vamos fazer uma junto. Vamos, vamos. Estou vendo, hein? Eu não sei falar o nome, porque você sabe que é um negócio de inglês. Eu não desenrolo. Tem uma coisa de The Masked Singer Brasil. Amiga, eu tenho a língua presa. É um negócio. É um babado. Você fez a Gato Espelhada. A Gato Espelhada. A misteriosa Gato Espelhada. Eu falava, gente, quem é? Falei, quem é essa pessoa que eu adivinhei? Cara, foi uma experiência muito legal, Jojo. Primeiro porque assim, muita gente não sabe que eu canto. E eu pude mostrar um pouco de um outro repertório que eu gosto também, que é de música internacional, das divas, música pop. E você, Jojo? Se você entrasse no The Masked, qual seria a sua fantasia? Ah, eu acho que eu ia querer entrar de cavalona, de égua. Toma, sua cavalona. Eu gosto das coisas que são impactantes, que marcam a nossa vida. E eu já fiquei sabendo que você e o Dan eram melhores amigos. Tá ficando sabendo de muita coisa, né? Essa entidade tá contando. O vento conta, tá? Cara, então, eu e o Dan, a gente era melhores amigos. É muito louco isso, né? A gente se conheceu fazendo uma agação. Mas foi isso? Então, isso é uma coisa que todo mundo... Um nado, um nude, um. Um nado, um assusto. Eu morro de medo de mandar nude. Sabia que eu nunca mandei um? Morro de medo de ser hackeada, pegarem, tipo... Morro de medo. Tem uma técnica, tem uma técnica. Agora nós somos uma casada. Tipo assim... Ah, eu mandei um nude pra três pessoas, um exemplo. Assim, ah, tirei de calcinha com bumbum. Só que eu ia lá no FaceTune e trocava a cor da calcinha. Caraca! Então, pra um ia rosa, pra outro ia roxo... Jordana, Jordana! Se controla, Jordana! Olha o maridão aí! Olha ele! Não, cano, peraí. Que isso, produção? Bota de novo. Eu não tô sabendo disso. Jordana, Jordana! Se controla, Jordana! E esse é o momento que meu... Peraí que eu... Ih, gente. É o que encheu aqui. Traz minha filha, por favor! Ai, mamãe! Ai, mamãe! Ai, mamãe! Ai, mamãe! Vai acordar o neném! Vai acordar o neném! Oi, neném! Qual o nome do neném? Moara. Meu Deus, que linda, Moara! Jéssica, você sempre quis ser mãe? Sempre. Vocês ensaiaram antes de fazer o bebê ou veio o que veio? Não, a gente ensaiou bastante, graças a Deus. Lucas, prepara o instrumento, hein? Que eu tô chegando, hein? Agora o pau vai tourar. Vai tourar gostoso, ó. Aqui na nossa cama. Ai, Jojo, deixa eu levar ele pra tia Tati. Que ela vai dar mais atenção. Vem cá, neném, vem cá. Não é a minha da criança, tá de endereço. Ai, gente, a maternidade não é fácil. E eu só vou te dizer uma coisa pra vocês, palpiteiros, tá? De plantão. Se a mulher recebesse pix, a cada merda que ouvisse, não ia ter mais mulher pobre nesse braço. Ah, isso aí. Porque, olha, é uma inserção de saco. Vem cá, estão enchendo seu saco com negócio de sexo? Ai, quando você vai saber o sexo? Por que não fez logo esse exame que já mostra qual é o sexo? Você tá passando por isso? Na próxima outra, que é já semana que vem, a gente deve descobrir o sexo. Então, a gente vai meio que dar uma descobrida agora. Como assim? Não discorda, então, desse negócio do tempo, porque elas já querem saber logo. Não, eu fico nervosa porque lá em Bangu tem a simpatia dos talheres. Ai, eu adoro! Eu adoro essa simpatia. Vou fazer com as minhas tias, gente. Primeiro, a mamãe não pode ver a chegada. Ai, meu Deus. Ai, eu lamento tanto se estragar essa maquiagem que tá maravilhosa. Imagina, tudo bem. Ai, meu Deus. Que agonia. Calma. A simpatia, sim. Se for colher, é mulher. E se for garrafo, é homem. Só que eu fazia ao contrário. Mas deu certo. As minhas deviações. Então, é o que você definir na hora da simpatia, é o que vale. É. Se sente alguma coisa, não sinto nada. Senta devagar. Senta devagar. Devagar. Eu vou sentar em uma ou em outra? Em cima da almofada. Ai, meu Deus. É uma só. Calma. Aí, entre suas pernas estão as duas, os dois talher. Cadê o outro talher? Eu... Se perdeu aqui, amiga. Calma aí. A chama, eu chamo. É, eu faço o quê? Se puxar garfo, é? Menino. E se puxar colher, é? Mulher. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Esse é o momento mais esperado da televisão. Concentração simples. Até aí, ó. Vibrações, vibrações. Vibrações positivas. Esse é o chá revelação. O Jojo 96. O Jojo 96. Ai, meu Deus. Bota na tela agora aqui, Brasil. Exclusividade. Pra que câmera eu vou? Foca na tela. Foca na tela. Tá concentrada? Eu tô. Concentradíssima. Então é isso. Aí aqui estão as suas mãos. Ah, tá. Entendi isso. Você só pode puxar um. Tá. Unidu. Ai, que nervoso. Vou puxar um da esquerda, tá? Tira a venda. Será, meu Deus? Você já fez definições dos nomes? Não, ainda não. A gente tá escondendo uma hora. Não vou contar, não. Você já vai na rua com a intenção de... Ai, vou comprar uma fralda, vou comprar um... Um negocinho. A fralda eu vou fazer no chá, né? Um chá de bebê. Aí o povo traz as fraldas. Ah. Né, gente? Porque a gente conhece tanta gente, né? Isso aí. Mas a gente já está ganhando alguns presentes. Uma roupinha ou outra. Que delícia! E é por isso que a gente preparou agora... Meu Deus, o quê? Malinha do bebê! Venda de novo! Tem que ficar vendadinha. Malinha do bebê! Vamos lá! Veja, Juliana! Aqui temos a mala. A malinha do bebê. Ó, a gente vai te ajudar a organizar a malinha do bebê. Porque é na hora, né? Pra não sair desesperada, correndo. Então tudo que você botar aqui na malinha, é que já vai com você pra você já deixar pronto pra maternidade. Tá bom. E aí você diz que sim ou não, se você quer botar na... Ah, tá. Ah, tá bom. E aí você pode pedir ajuda... A plateia que a plateia vai ajudar vocês. A plateia me ajuda, hein? Vocês são meus olhos. Então... Tem algo aqui na minha mão que eu acho que deveria botar na mala. Ai, Jojo. Eu acho que deveria. Olha, eu acho muito útil. Muito útil. Então bota na mala. Eu também acho. Bota na mala. Ai, meu Deus, que medo. Eu acho que pra sua segurança também. Com certeza. Eu acho que é importante. Tá, então vou perguntar. Isso que tá na sua mão, eu vou usar ou o neném? Os dois. Os dois. Os dois. É muito importante. Muito importante. Gente, vai ter gente rindo. É de alegria, porque você vai estar segura. É, porque você vai estar segura. Ai, gente. Bota, leva, 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 leva. Bota na mala, bota na mala. Eu acho que esse aqui é muito importante. Porque assim, se der merda, você tá protegido. É. É merda. Mas se der merda, tipo o quê, Deus? Não, não vou. Não vou botar. A platéia tá falando que não é pra botar, não vou botar. Pera aí, vou fazer uma pergunta. Não vou botar. Vou com a platéia. Gente, que absurdo. Essa platéia não vale nada, hein, gente. Gente, olha... Ah, com certeza eu colocaria. Ah. Nossa, esse foi unanimidade. Então pode botar. Gente, minha palavra não serve de nada a você, Jessica Ellen. Credibilidade de centavos. Gente. Ah, eu acho assim que isso aqui não pode faltar. Não, não. Não, não. Não, bota na mala, não bota. Não, não. Não, não. Não bota na mala, não. Ah, eu vou na platéia. Pode botar. Gente. Então vai ficar na mão do povo. A voz do povo é a voz de Deus. Porra, tô fodida. Não tenho credibilidade nenhuma. Vocês também não tomem muita vida. Eu acho que isso aqui vai ser... Sim, sim. Esse aqui vai ser muito importante. Higiene é muito importante. Higiene é sempre muito importante. Bota na mala. Muito importante. Gente, mas tem... Sim, olha... Tem uma pessoa falando não. Você vai usar muito. Não, não vou botar. Não, não quero esse. Não. Não colocou. Não, não, não. Isso aqui eu acho que deveria ir sim na mala. Sim. Abre a mão. Vou deixar você... Só vou passar na sua mão, ó. Ai, o que que é isso? A gente tá tentando te ajudar, Jéssica. Ai, meu Deus. Hermosa. Ai, eu não sei o que que é. Ai, gente, o que que é isso? É aquele negócio de pendurar com o neném? Eu acho que seria bom botar. Leva a Noel. Bota ou não bota? Sim. Então bota, bota. Não bota. Tá, tá. Tá feita a mala? Que agonia. Eu acho que tá faltando alguma coisa. Ah, isso aí sim, com certeza. Com certeza. Crucial. Crucial. Tati, coloca ou não coloca isso, na sua opinião? Eu acho que coloca, né, gente? Eu acho que era o meu opinião na rádio, tem meus filhos. Coloca. A Tati disse que sim, que ela colocaria. Tati, bota. Olha aqui. Eu acho que é bom. Ai, meu Deus. Meu Deus, que que isso? Eu gosto tanto da Jéssica, gente. Depois ela vai ficar chateada comigo. Ai, gente. Que que é isso? Olha só. Dá o molho a mala. Dá o molho a mala. Qualquer. Tá, última coisa da mala. Ai, meu Deus do céu. Viu ou não? Duas coisas pra gente botar na mala. Ó. Agora é o seguinte. Agora é o seguinte, Jojo. Vou botar na mala por conta própria. Ai, que confortável. Ai, eu tô com medo dessa mala. Não, Jojo. Jojo encheu a mal. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui nessa mala. Jojo vai pagar excesso de peso da bagagem, Jojo. Ai, meu Deus. Como você vai de executiva, só pode 32 quilos. Vem pra cá, meu bem. A Jojo encheu sua mala. Você vai mais do que preparada. Calma, calma. Pelo amor de Deus. Tira as vendas. A mala do bebê tá prontinha, amigos. Toda sua. Eu tô com medo de abrir. Não. Não. Você me enfiou o dedo no escudo dessa galinha. Eu foi. Não. Você botou o dedo em alguma... Ai, isso aqui é super importante. Gostei, gente. Obrigada. A camisorinha. Foi isso aqui que você fez? Foi, foi. O que foi isso aqui, gente? O que é isso, Jojo? É um plug anal. Ah, um plug anal. Essencial. Isso aqui, pra que essa porra, gente? A segurança. Ai, que isso. A segurança, amiga. É uma questão de segurança. Tem que ficar segura. E o abacaxi pra valer o cubo. Obrigada, gente. Tudo que você acha legal, você pode botar aí que vai tudo pra você. Ah, obrigada, produção. Obrigada, gente. Eu tô até. Vou levar junto com meu baldezinho, gente. Vem, meu bem. Senta vindo. Muito obrigada por ter vindo. Cara, me passa um filme na minha cabeça, né? Porque eu passei a minha infância acompanhando vocês. Foi época de Furacão 2000 e era o momento. Você lembra a primeira vez na sua infância que você escutou funk? Que eu lembro, assim, na minha infância. Carnaval. Carna... Festinha de... Porque naquela época, assim, infância, criança... Eu fui criada no Irajá, né? Então, hoje em dia, não existe mais isso. Hoje em dia, as crianças são tudo pela internet. É de celular. Ninguém sai mais pra brincar na rua. Até porque hoje o dia anda muito mais complicado do que antes. É verdade. Então, naquela época, eu brincava na rua, enfim. Eu tinha festa de Dia das Crianças, festa de Páscoa. Então, assim, juntava a criançada toda. Então, eram várias gincanas. Então, tinha várias músicas. Então, eu escutava vários funk de Malboro. Gente, o Willi, nossa, muita gente mesmo. Mas, assim, adorava dançar. E como foi surgindo essa questão de vou virar cantora de funk e vou entrar pro funk? Então, na verdade, eu nunca sonhei com esse mundo atual que eu vivo hoje. Nunca foi um sonho. Eu sempre disse assim, mãe, o que você vai ser? Vai ser o quê quando crescer? Estuda? Vai faculdade? Não, eu quero, vou ser professora. Ou então, o meu sonho, vou servir a marinha que eu amava, aquela farda maravilhosa. Né? E comecei a estudar pra isso, enfim. Passei por vários trabalhos, enfim. Lanchonete, posto de gasolina. E aí surgiu, do nada, já trabalhando no posto, surgiu o convite pra trabalhar na gaiola das Popozudas, que já tava começando. Mas largou o posto ou continuou? Não, continuei no posto. Ah! Continuei no posto. Só que era finais de semana. Então, eu trabalhava no posto finais de semana, domingo sim, um não. Aí comecei, aí começou quinta, sexta, ia pro posto já direto, sem dormir. Aí saia das horas da tarde do posto, largava. Aí foi indo assim, foi indo. Só que começou a apertar, tipo, três show numa noite, quatro show na outra. E aí às vezes sexta, no sábado, eu chegava muito cansada em casa. Sabe aquele que você fala assim, ai, vou só tirar um cochilinho aqui e já vou levantar? 10 horas da manhã, o telefone de casa, na época, que não tinha nem celular. Acordar assustada. O pessoal do posto, Valesca, cadê você? Olhar 10 horas da manhã, eu falei... E sair correndo, aí chegava lá o meu patrão, Valesca, o que que tá acontecendo? Você nunca foi assim, hein? Chegou na semana, eu falei, seu Roberto, eu vou pedir minhas contas. Porque agora ela já tava dando super certo. E aí ele falou assim, Valesca, você tem certeza disso? Eu falei, ó, só fala uma coisa pro senhor, se não der certo lá, o senhor me aceita de volta. E é muito bom, né, quando a gente vai, mas deixa a porta aberta pra poder retornar. Eu fui sincera com ele, eu falei, não tá, graças a Deus tô ganhando meu dinheirinho. Senhor Roberto, um beijo pro senhor. É verdade, eu já voltei lá no posto várias vezes pra gravar lá com ele. Naquela época que eu lembro, né, que teve o DVD da Furacão... Não, você não tá entendendo, eu juntava eu e a tropa, né, as meninas, e a gente fazia aquele amante fiel da MC Katia. Vamos lá pra casa, mas vamos debochar. Aí tinha a tropa, tinha a gaiola, né. O marido é meu, porra. É assim mesmo. Aí... Quando você tiver a disposição. Eu apanhei por causa de uma música sua. Minha? Qual? Porque minha tia... Minha tia tava falando comigo. E eu fiquei, late que eu tô passando, vai late. Ai, dura coisa. Aí ela falou... Deboice total. Se você continuar ajudando, eu vou dar com chinelo nos seus cornos. E eu continuei. Late que... E ela falando e eu, late que eu tô passando. Aí eu só lembro dela no portão, falou assim, entra. Aí eu, você não vai me bater não, netinha? Ela falou, não vou te bater. Quando passou... Ah, quando eu passei que ela ripa nas costas... Aí ela... Isso acabou, né. Late agora! Não, porque eu... Eu era terrível. Late agora! Aí você vira pra ela e fala, dá patinha, vai e vem. Eu era perigosa. Tia Cristina, um beijo! O Fabrinho também é cantor, né. E como surgiu isso na vida dele? Primeira vez que a gente gravou, eu comecei a levar ele. Na época pra fazer schoono, fazer show no Rio. Comecei a levar ele pra cantar, né. Aí ele ia. Ainda meio nervoso, né. Aquela coisa toda começando. Eu falei, é isso. É, eu também. Quando eu botei um microfone aqui perto da boca, minha filha, que eu comecei a cantar. Foi latada pra tudo, até buraco. E tá tudo bem, tô aqui hoje. Mas eu não tinha noção. Você ser jogada pros leões ali, assim, sem uma preparação? Não é todo mundo que põe a cara. Mas eu vou lá, põe a minha cara. Teu corpo, tudo me entrego. E eu sempre falei isso pra ele. Nada vai ser fácil. Aprenda. Nada vai ser fácil. Você se considera uma mulher defensora do movimento feminino? Sim, me considero. Na Gaiola, você sabe que a Gaiola começou pra um público muito mais masculino do que feminino. Chegou um momento quando eu comecei a cantar. E na hora de sentar pra compor música, porque eu acho que a música tem que ter a sua cara, tem que ter o seu jeito. Falei, cansei. Cansei de subir num palco e não ter ela aí junto comigo. Cansei de estar num palco e os homens estarem na frente e ficarem só gritando. Ah, gostosa. Ah, se eu pego eu faço isso. Ah, que não sei o quê. Porque quando eu peguei o microfone e vi que eu podia dar voz a essas mulheres, que eu podia, assim, quebrar esse tabu de a mulher falar eu não posso isso, não posso aquilo. Não, você pode sim. Tudo o que você quiser. Você acha que até hoje as pessoas censuram as suas músicas? Censuram. Tem muita gente que não curte, eu respeito, sabe? Mas eu quero que respeite também o meu tampo, o meu trabalho, o meu som. É verdade que você tem uma gaveta de 50 tons de cinza? Eu não consigo. Tem. Tem uma gaveta com vários brinquedos. Eu sempre gostei muito. Eu gosto, é bom. Calcinhas comestíveis, gel, vibradores. Comprei um agora que eu não tinha há pouco tempo, que é um pequenininho que você põe na calcinha e no celular tem até o aplicativo lá. Aí você vai botando as musiquinhas, a atenção que você quer. Aí, tipo assim, estou aqui sentada e estou... Qual é o feitice que você tem no seu coração? Aquele feitice de perder do Christian lá fazer... Me pegar daquele jeito, me amarrar naquelas correntes, me botar com as pernas para o alto, tipo, me arregaçar... Quebrar o meu barraco... Já dá um refrão, hein? Você já amarrou alguém? Mas aí eu vou para frente, deixa eu quebrar o seu barraco. Eu gosto de amarrar, eu tenho algema. A gente vai ter aqui uma brincadeirinha. E eu quero saber se você vai conseguir identificar esses brinquedos. O Udo vai te vendar. Bora! E você vai ter que ver se você leva ou se você dispensa. Começou agora... Não, pode só colocar nos olhos. O Cento Repassa! Pode nos olhos, eu vou te levar. Coloca. Gente, a pior sensação é essa. Valesca, diante de nós temos brinquedos sexuais misturados com objetos que não são brinquedos sexuais. E você precisa dizer para a gente, através do tato, se você senta ou se você repassa. A Jojo já está iniciando os trabalhos, ela vai te passar, ela vai nos ajudar com o primeiro objeto. Então, tá bom, calma. Vamos ver esse. Mandira! Senta ou passa? Guardanapos. Gente, isso é estranho! É, é só com o dedo. Esse é só com o dedo. Deixa eu ver, assim. Plateia, senta ou repassa? Ah, eu passo. Não tá unânimo. Passa? Passou. Então tá bom. Tá muito melecado. Senta ou passa? Vira a mão pra frente ou passa na sua mão. Sente o formato. Senta, senta, senta. Enfim em tudo quanto é buraco. Enfim em tudo quanto é buraco, ela disse. Vamos ver. Alô, Marcelinha, te dedico. Minha amiga não dá sorte. Eu não vou nem tecer comentários abouts. Tá dando dica, Jojo. Nossa, que eu acho que é boa. Ui, que delícia. Senta. Cadê? Foi a Jojo calculando. Tá vivo? Tá vivo. Ih, tá vivo. Tá vivo. É um foguetinho. Ih, meu amor. Isso aqui dá pra dar uma lambuzada. É bem boa, hein? Jesus! Miser... Esse é um mistério. Esse é um mistério, hein? Platéia, senta ou repassa esse? Ai, Jojo, deixa eu segurar. Não pode, não pode. Deixa eu sentir esse, Jojo. Platéia, e aí? Senta ou repassa? Senta. Ele tem o meio que ele é grossinho no pontinho e é fininho, né? Aquele tipo, o famoso bico de chaleira, é isso? Bico de chaleira, aí eu já não posso te dar detalhes. Não podemos te dar detalhes. Não pode ter bica. Tá, mas pelo visto eu sento. Tá bom. Pelo que eu senti, né? Vamos lá. Tô sentando em qualquer coisa. É maravilhoso que ela tá vendada e ela tá olhando pra direções certinhas. Não, porque eu tô ouvindo tua voz. Eita! Ai, não. É, não. Muito foco. Gente, é só nesse programa que a gente vê uma coisa dessas. Ai, gente, eu não vou sentar isso. Senti que ela ficou intimidada, hein? Não, senta não. Não senta não. Repassou. 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 Gente! Minha senhora! Eu tô passada! Que que é isso, minha senhora? Essa é das nossas. Ó, esse aqui, você não pode tocar nele. Só abre a mão e eu vou colocar ele na sua mão. Pô, é só assim? E aí, plateia? Senta, senta. Olha! Olha a trapaça, Valesca. Ai, cara, assim não dá pra sentir, né? O que que é? Trapaceou, trapaceou. Esse eu sento, óbvio. Tem vários. Mas senta. Diz que senta, eu sento. Olha! Ó, de um lado e do outro são suas escolhas. Gente, sabia que era uma mão, né? Tipo... Porque eu peguei... Ó, aqui tudo que você repassa, lá é tudo que você senta. Tá passada? Tá chocada? Temos a linguiçinha calabrasa. Já usei uma linguiça calabrasa com camisinha. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Jô, você já pediu pra eu começar fazendo o que eu faço de pior nessa vida, que é dançar. Não! Eu danço tipo mãe, assim, ó. Eu não tenho traqueiro de cara. Depois de eu soltar um quadradinho, a gente vai fazer. Não, eu faço questão de te mostrar o meu, amor. É hoje. Você vai ficar com pena de mim. Vou te ensinar. Minha, tô muito feliz de te receber aqui. Muito obrigada pelo carinho. Obrigada. Cara, a gente tem algo muito em comum. Ai, o quê? Você tem o Lucas? Tenho. Não acredito. Você conhece o meu Lucas? Não, você conhece o meu Lucas? Seu Lucas é o meu Lucas? Não! Deixa eu entender isso aqui. O seu é Lucas, né? O meu é Lucas. O meu também! Outra coisa em comum, né? É, o quê? Somos apresentadoras de talk show, amor. Eu brinco que eu resolvi fazer talk show só pra poder me arrumar. Pôr roupa de gala, mano. É muito legal, né? E o seu foi de ciências. Você viu que loucura? De onde surgiu essa ideia? Primeiro que tecnologia, apesar de não ser uma conhecedora da área, nem nada, eu amo. É um assunto que eu sou super curiosa, gosto de saber. Então, eu fui mais pra esse lugar da curiosidade, de aprender junto com o convidado. Então, eu acho que deu liga ali, uma coisa muito interessante. Você já estudava sobre ciência? Nada! E te facilitou? Ou você foi aprendendo ao longo do programa? Menina, eu não estudava nada. Eu sempre fui a do fundão da escola, sabe? Assim, a minha mãe só falava assim, se você é pitidiano, eu te mato! Minha mãe, juro. Minha mãe era super rígida com coisa de escola. Cara, caiu no colo também aqui o talk show. E eu falei, vambora. É isso! Botei a cara pra bater, enfim. Porque o que eu gosto é de me comunicar, de falar com as pessoas, de ouvir história, de verdadeiramente prestar atenção no que o outro tá falando ali, sabe? Então, eu acho que eu fui por esse lado. Desse lugar, eu acho que eu cumpri com êxito. O resto, eu tava ali aprendendo igual todo mundo, sabe? Você já passou perrengue nos bastidores? Ah, quem não, né? Em todos os bastidores. Não tem como não passar perrengue. Eu lembro que uma vez, eu tava fazendo peça com o Fábio. Eu fazia meu passado me condena com o Fábio Porchat no teatro, né? Aí, eu fiquei grávida do Antônio, meu filho. E enjoei naqueles três primeiros meses, né? E o cenário inteiro era um de caixas, porque a gente na peça tava de mudança. E aí, não, e aí o que que eu ficava? Eu ficava calculando qual caixa eu ia vomitar. Meu Deus! Porque eu tava passando muito mal! Tocado! E é muito isso, o show não pode parar, né? Eu sou muito comprometida com coisas de trabalho, sabe? Eu tenho um compromisso muito imenso com as coisas de trabalho. Então, você acha que eu ia parar porque eu tava enjoada? Nunca! Eu ficava calculando ali. Mas muitas coisas acontecem até... Olha, vou te falar que no talk show foi muito curioso, porque eu gravei no auge da pandemia, Jojo. Você acredita? Não tinha experiência que dava ruim? Tinha experiência que dava ruim. Olha uma coisa que foi muito engraçada. A... Era a Fafá de Belém e a Mariana Belém, a filha dela, né? Amo de paixão, sou muito fã. A Fafá é maravilhosa. Maravilhosa! E aí chegou na hora do experimento, o Alan, que era o cientista, começou a mostrar aqueles balões de gazelho. Todo mundo sabe que quando você inala o gazelho, você fica com a vozinha assim, né? Na minha cabeça era só isso que podia acontecer. E ele começou a falar do gazelho, falar... E aí a Fafá, que é muito da zoeira também, já pegou o balão e falou, vou cantar nuvem de lágrimas, vou usar aqui o gazelho e cantar nuvem de lágrimas. Ela pegou o balão, inalou lá todo aquele gazelho, e ela falou, uma nuvem de lágrima! Cara, na hora eu pensei, meu Deus, eu acabei com a voz da mulher, que é um patrimônio! Porque eu nunca tinha... E aí não era o gazelho, era um outro gazelho, que ao invés de deixar a vozinha fina, deixa a voz grossa! Quem acredita? E aí? Aí deu tudo certo, mas assim, por segundos... E a gente ria, porque ninguém esperava aquela voz, todo mundo estava esperando uma vozinha fina. E aí... Palma, nuvem, geló! Esse negócio assim, que eu nunca vou esquecer. E tem muito preconceito, né, por mulheres cientistas, por algum momento você duvidou da sua capacidade de fazer esse talk show? Sempre, Jojo! Cara, eu acho que assim, eu sou uma pessoa que sempre topo, topo grandes desafios, mas sempre tô com medo, sempre fico insegura. É... O que eu fico feliz, e eu acho que é uma característica boa que eu tenho, é que eu vou! Mesmo com medo, eu vou apavorada! Depois eu vou! Mas eu vou! Não é... Mas do medo! E depois a gente fica pensando, cara, eu só me boto e furada, né? É... Não... Mas sabe o que é uma coisa que me protege muito disso? Me preparar. Estudar. Eu sou uma pessoa que assim, quanto mais eu posso estudar, me preparar, sabe? Eu sou aquela que devora o roteiro. Eu... Eu... É... Igualzinha, Jojo! Pula essa parte! Igualzinha! Tati! Igualzinha, Jojo! Mulheres fodas da ciência! Ela fez uma pesquisa hoje cedo aí! Deixa eu ver! Eu fui estudar um pouquinho pra saber... Igual você! Eu amo! E eu descobri que tem várias mulheres realmente muito sinistras nas ciências. Nas ciências, por exemplo, Nádia Ayad, que criou um sistema de dessalinização da água. A Roseli Lopes, que é astrônoma e pica das galáxias na NASA. Gente, ao invés de falar pica, aprendi com a Carol do 69, Carol do 69, que a gente ao invés de falar pica, é chota das galáxias. Amei! Ou seja, ela é muito sinistra. E a Jaqueline Góes, cientista baiana, que mapeou o genoma do Covid em 48 horas. É isso! Eu ia falar dela! Ou seja, viva as mulheres! Ô, Miazinha, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Deixa. Você já esteve de frente com Marília, Gabriela? Maravilhosa! Não, não tem, mas agora eu tô praticamente. É, mas tá de frente. Eu vou fazer um bate-bola com você e eu quero saber se você topa. Topa, amor, tudo? Por favor, produção, meu óculos. Maravilhosa! É, tá ganhando bem, ó. Tá vendo? Um livro. O inferno de Patrícia Mello. Um lugar pra chamar de seu. Jamaica. Uma posição do Kama Sutra. Ai... Mas 69 tem que dar muita atenção pra muita coisa ao mesmo tempo, amor. Não é tão simples. Tem muita coisa acontecendo ali. Um filme. Meu passado me condena. Raspadinha ou Cláudio Rana? Cláudio Rana, acho lindo. Na frente ou atrás? Na frente. Na frente. Carminha ou Nazaré? Carminha, maravilhosa! Adriana Esteve, meu amor. Obrigada. Pra você, o que veio primeiro? Atuação ou humor? Atuação, com certeza. Ah, eu sou uma atriz que gostaria de poder fazer de tudo. Então, é... Eu comecei com humor. Eu amo fazer humor. Eu acho humor uma das ferramentas mais democráticas que tem. Você consegue falar de um assunto muito chato, muito difícil, de uma maneira muito suave, gostosa e com isso chamar e falar pra muito mais gente. Mas, é muito bom poder fazer tudo, né? Eu, como atriz, gostaria de poder fazer humor, drama, pastelão, clown, suspense, noir, terror, tudo. O que que te satisfaz? Peraí, que ficou num tono... Teatro, calma! Teatro, TV, humor, filme... Tudo! Cada um tem o seu lugar ali no meu coração, sabe? Qual é a importância hoje da mulher na comédia? Muito! Aliás, em todos os lugares. Uma das coisas que foi super importante quando eu apresentei o talk show, eu falei, pô, é mais um lugar pra gente estar firmando o nosso pé e mostrando que a gente é muito foda. Porque a mulher é muito foda mesmo, né? E por mais... Eu acho mesmo. E por mais que a gente já tenha, né, esse lado onde a gente já vê muitas mulheres incríveis fazendo coisas incríveis, ainda assim a gente tem que cada vez mais colocar e fincar o nosso pé, mostrar o nosso valor. Nós, mulheres, a gente é foda. Tá vendo, Brasil? Tá vendo? Você já sofreu machismo, assim, na situação de trabalho, na rua? E aí, como você conseguiu se colocar nessa situação? Nossa, cara, vou te falar. Dois estilos, né? Uma coisa é no trabalho, que eu acho que eu sofro um dos assédios e abusos e dos mais terríveis, que é o que a gente acha que nunca sofreu. É. Sabe? Quando a gente vai abrindo o olho... Por muito tempo eu tô pensando assim, mas comigo nunca aconteceu nada, engraçado, nunca... E aí, conforme a gente vai refletindo e vendo certas atitudes, a gente vai vendo como a gente banaliza as coisas que a gente sofre. Agora, na rua, assim, eu tenho horror a isso, Jojo, a pessoa que mexe, que fala... Eu arrumo confusão. Cara, só que aí... Eu também! Eu arrumo confusão. Eu arrumo confusão. Eu volto, eu falo assim, o que foi? Cara, eu fico extremamente revoltada com essa falta de respeito que nós, mulheres, passamos diariamente. Ah, você também. Isso tem que acabar. A gente tem aqui uma vinheta, ponteiro criativo. Isso é o marco em que todos os convidados que vêm aqui participam dessa vinheta. Se quiser, você aceita participar da nossa vinheta? Óbvio, óbvio. Bora lembrar! Explica, Gutinho. Então, o nosso programa Jojo 9 e meia. Temos aqui a nossa Jojo maravilhosa. E temos o relógio que está faltando os ponteiros e os nossos convidados são o ponteiro para a nossa vinheta super criativa. Vou assim, ó? Maravilhosa. Mas calma aí que eu não vou conseguir ter reação aqui. Calma, calma, calma. Ó, o meia já tá aqui, que é a perna. O nó já tá, agora falta o clube. Agora sim, agora eu acho que daí, ó... E é isso, galera. Vem aí o quadro Pavor de Mãe. Eu quero chamar Guta Maria. Então, gente... Ai, que maravilhosa! Vai funcionar desta forma. A Guta Maria, no caso, ela vai estar representando aquela mulher que o povo quer perfeição. quer a mãe que seja, assim, romantizada pela sociedade. A mãe do Instagram, né? Isso! Isso mesmo, Jojo! Sou perfeita, sou maravilhosa. Muito obrigada por me descrever. É indiscutável, né? É indiscutável, né? Eu já tô contando matar ela. E a Mia vai representar a mãe real do dia a dia. Mãe Raiz, me dá uma banqueta pra me botar aqui um banco. Tá cansada, linda? Eu não tô cansada não, porque se eu ficar em pé, eu vou meter a mão na tua cara. Ai, gente, começou a falta de classe. É, eu não tenho classe. Toda vez que ela aparece, eu me estresso. É por isso que eu crio a Valentina com música clássica, pra não passar por isso que eu não quero uma filha agressiva. Vou te mostrar a agressividade já já. Então, vamos começar. Primeiro pra Guta, depois eu vou fazer a mesma pergunta pra Mia. Como você cuida da alimentação dos seus filhos? Tudo vegano, tudo colhido na maior qualidade. Higienizado da melhor forma possível, porque ele não pode ser exposto a bactérias. É sobre isso. É... Mia, o que você acha disso? Terrível, amor. Você vai criar uma pessoa alérgica, doente, vai ter bronquite, porque não foi exposta a nada. Já ouviu falar da vitamina S? Que é vitamina S de sujeira? É muito importante, meu amor. Tem que estar exposto a coisas. Apelo de bicho. Tá querendo um corpo, amorinha? Aí bota a mão na boca, cheia de bactérias. Puxa! Vamos lá. Da onde veio o desejo da maternidade? Das novelas, né? Sempre foi meu sonho quando a protagonista fica grávida. É uma coisa maravilhosa. Agora inventaram essa palhaçada de parto humanizado, que eu não tenho paciência nenhuma. Porque eu gosto do meu médico, da minha clínica. Assim, eu tenho empregadas. Minha casa tem 17 andares, maravilhosamente. Então assim, a maternidade é mágica. Porque assim, a gente tem um filho, não precisa nem olhar na cara. Eu tenho babás pra fazer isso, amor. Então assim, é muito glamour. Olha, a Guta falou tantos absurdos que eu não sei nem por onde começar. Primeiro que o desejo, Guta, tem que vir de você, meu amor. Se você se espelhar em alguém, uma coisa utópica de televisão, você vai ser infeliz. E outra, você deixar seus filhos na mão de outras pessoas. Claro que você precisa de ajuda, você precisa de pessoas que te orientam. Precisa de rede de apoio. Agora sua rede de apoio não pode ser quem vai criar seus filhos, não. Senão nem era pra você ter. Você devia ter só ficando assistindo novela, meu amor. Ah, mas eu só via minha mãe no Natal, meu amor. Minhas babás me criavam. Fui criada dessa forma. É a minha realidade. E por isso que você é assim, né, Guta? De uma pessoa rica. Ainda é cafona, né? Preservada. Pronto, vou falar. A gente tem que preservar a linha de pensamento antiga. Porque essa é a certa. Eu fui criada assim. Vou criar os meus filhos assim. Não concorda? A ciência. Ah, tá. Infelizmente, vivemos num país democrático, onde todo mundo pode começar a falar esses absurdos. E a gente tem que engolir. Imbora! 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 Ninguém trouxe tomate, não, né? Podia eu ter distribuído tomate pra você. Eu fico trajada como as pessoas querem se meter na forma que os meus filhos vão ser criados. Olha, tá isso. Daí a única coisa que Guta tem razão até agora. De realmente não é bom se meter na criação do filho dos outros. Se não for pra trocar a fralda, botar pra dormir, levar e buscar no colégio, dar uma educação, ajudar com alguma coisa, cala a porra da boca. Isso foi pra mim? Não sei, você tá se sentindo ofendida? Muito ofendida. Aí teu problema é seu. E esse foi o pavor de mãe! Ai! Saúde rainha! Rapaz! Eu fui atrás do Lucas e voltei. Vamos sentar aqui, velho. Você viu uma olhada assim? Que isso? Obrigada, meu amor, por ter vindo! Fiquei com calor já. Fique à vontade. O programa é meu, o programa é seu. Nossa! Senta à vontade no sofá do jeito que você quiser. Ele é feito pra ficar à vontade, né? É isso aí. Cara, você acabou de lançar um EP novo, né? Lancei. Essa música Atrás do Meu Amor é a primeira música que abre o EP. Me conta um pouquinho onde veio, surgiu esse EP aí. Eu produzi e compus ele com o Rafinha RSQ. Já ouviu falar dele? Já, já. Rafinha! Um beijo, meu amor. Rafinha é um mano genial, assim. E é um cara que traz muito essa linguagem de Salvador da Bahia, né? Ele traz muito do axé, do holodum, tá ligado? No som dele. Ele é músico também, percussionista. Tocou com mó galera há muito tempo. Léo Santana, Anitta, Ludmilla, mó galera. Então é um cara que traz muito esse ritmo baiano. E eu queria muito trazer isso pro meu som. Atrás do Meu Amor, ela é... A gente tocou os tamborzão, eu e ele mesmo, no estúdio. Fizemos um holodumzão, assim mesmo. E eu queria trazer também a parada... A minha referência do Michael, da They Don't Care About Us. Aquele clipe que o Michael veio gravar aqui no Brasil. Eu falei, gente, se o Michael tá vivo e faz uma gracinha dessa, eu ia brotar lá em Salvador. Só que eu não ia sair nesse clipe. Com certeza. Pra Michael! Jojo! Very famous in Brazil! E aí? Mas a gente quer saber, você ainda tá atrás do seu amor ou já encontrou? Eu já encontrei. Meu grande amor é a música, assim. É isso. Meu grande amor é a arte. Inclusive, essa música fala justamente sobre isso, assim, né? Eu faço muito essa brincadeira com letras que possam ser interpretadas de muitas formas. E a Atrás do Meu Amor é justamente isso. Uma música que fala sobre a gente ir atrás das nossas grandes paixões, dos nossos grandes amores. Que sim, pode ser uma pessoa, pode ser... Uma música. Uma parceira. Mas pode ser um prato de estrogonofe, pode ser a música, pode ser o... Pode ser a minha casa da Barbie que eu ganhei, da Dani. Pode ser a sua casa da Barbie, exatamente. O seu grande amor pode ser qualquer coisa. E no meu caso é a música, é a minha carreira, é o que eu amo fazer, a arte. É tudo que a gente gosta, né? De fazer, tem... Prazer em fazer, tem amor ali, né? Que isso! Parabéns, gente! Vitão é ótimo! O seu sucesso, né? Graças a Deus, na música, abriu porta pra você fazer, né? Feat com várias pessoas especiais aí do nosso Brasil, graças a Deus. Qual é a pessoa que você ainda não realizou esse sonho especial de gravar uma música? Gostaria muito de fazer algo com o nosso grande mestre Djavan. Eu tive a oportunidade de conhecer ele agora, fui no show dele agora. E gostaria muito, pô, sentar pra tocar um violão com ele e conversar. Às vezes não precisava nem fazer a música, mas conhecê-lo melhor, assim. É... Emicida. Emicida é foda. Eu sou muito, muito, muito fã do Emicida, assim. É um cara com quem eu gostaria muito de trabalhar, de ter algo junto, de compor uma obra junto. Tive a oportunidade... Lá no Domingão, inclusive, tive a oportunidade de conhecer o Gil também. Queria muito fazer algo com ele também, aproveitar o Gilzinho aqui. A Preta me encontrou lá depois que eles gravaram o programa de 80 anos deles. Ah, teve uma homenagem, né, pra família? De 80 anos, é. E aí tava a família toda. E aí, no fim, a Preta me apacatou pelo braço e falou, vem aqui, vou te levar pra conhecer meu pai. Eu fui lá, dei um abraço nele, falei pra ele o quão... o tamanho da referência que ele é pra mim. Foi muito especial. Eu, assim... Eu tenho muitas pessoas que eu queria... Queria não, que eu quero gravar muito. Mas uma das pessoas que é meu sonho gravar é Calcione Marrom. Eu também. Amo você. MV Bill. Nossa, sim. MV Bill, Mano Brau. MV Bill, eu tô pra fazer algo com ele. O MV Bill e a Alcione, inclusive, gravaram juntos, né? Sim. Eles são uma parada juntos. Nossa, eu achei sensacional. Sim, Zeca Pagodinho. Eu tenho, assim... O Zeca. Tantos desejos de tantas pessoas. A galera nova aí que tá na cena... É muita gente, né? Exatamente. É muita gente, amor. Eu queria, pô, gravar com o Bruno Mars. Ai, gente. Queria gravar com o Guns N' Roses. Queria gravar... Pô, muita gente. Ai, gente. Por isso que a gente não pode desistir. Aqui no programa, a gente tem uma vinheta chamada Ponteiro Criativo. Que todo artista que vem aqui vira o ponteiro do relógio de Jojo 96. Você topa? Com certeza. Roda a vinheta! Eu vou ficar aqui maravilhosamente. Guto, explica para Vitão. Temos aqui a nossa Jojo Barbisona maravilhosa. Toda Rihanna, toda Tropical hoje. Toda Tropical. E o nosso relógio que tá faltando ponteiro. E nós precisamos que você seja o nosso ponteiro criativo. Entendi. Levanta a perna, faz o que você quiser. Eu tô aqui pra te ajudar. Dois ponteirinhos só, né? É um no... Um pequenininho da hora do nove e o grande do meia, né? Não foi muito criativo não, né? Foi ótimo. Não foi ótimo, meu amigo. Eu gostei. E voltamos com o Jojo 96. E se você quiser assistir um outro lado, mas caliente, deverão, não perca o Jojo 69, a nossa versão digital desse podcast no canal do YouTube Humor Multishow, tá? Essa vai ser, ó, Embrasa. Essa vai ser Embrasa. 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 É. E a gente continua lá. E depois o programa tá disponível na íntegra lá no Globoplay. É verdade que você botou alguns costumes na sua vida pra ter uma vida mais saudável? É verdade. Hoje mesmo, agora, eu trouxe meu livrozinho pro camarim, agora eu tava lendo ali no camarim. Eu percebi o quão importante é o hábito da leitura pra mim como compositor, antes de qualquer coisa, assim. Chegou um momento que eu tava me sentindo um pouco limitado, assim, como compositor. Porque a gente precisa ter um vocabulário vasto, assim, né? Poder, tipo, poder não ficar repetitivo também nas músicas. Eu componho tanto também todos os dias que, se eu não tenho hábito da leitura, chega um momento que eu fico ali me repetindo, assim. O próprio raciocínio, assim, até pra tá aqui falando com você, pra tá dando entrevista, pra tá falando sobre mim, sobre minha carreira, eu consigo desenvolver muito melhor, assim, as frases. Tenho buscado acordar mais cedo, dormir mais cedo, fazer mais exercício, me alimentar melhor. E nessa sua nova fase, a maquiagem também entrou na sua vida? Também. Como foi isso? Eu tenho buscado um instinto mesmo de liberdade, assim, da gente poder... Eu me sinto como, acho que até a parada do Dança também trouxe um pouco isso pra mim, de poder ser vários personagenzinhos, assim, sabe? E eu tenho buscado trazer isso de uma forma diferente pros meninos que me escutam e que me acompanham, de trazer essa coisa de tipo, não, gente, a gente pode ser da forma que a gente quiser, a gente pode usar a roupa que a gente quiser, a gente pode se portar da forma que a gente quiser. Olha, e se tem uma coisa que não mudou com o tempo, foi o seu cabelo. E conta desse amor pelo seu cabelo. Bichão continuou, né? Ficou. Obrigado, meus amigos. E o seu pai é cabeleireiro, ele te deu algumas dicas de cabelo? Ele nunca gostou que eu cortasse com outra pessoa, assim. Acho que eu nunca cheguei a cortar o cabelo com outra pessoa. Eu lembro que ele falava, jamais você vai cortar. Ah, é o orgulho do pai cabeleireiro, né? Eu entendo. E é por isso que nós vamos fazer uma transformação em você. Vai começar agora o Jojo Ré. Ah, que foda. Nós... Nós pensamos várias versões de Vitão. Vai ter que prender meu cabelo. Fique tranquilinho, meu bem. Eu e a Jojo encarnamos agora os estalhas para a sua nova fase de carreira. Então, por favor. Vamos te convidar para você sentar na nossa cadeira. Deixa eu guardar o seu casaco. Obrigado, minha vida. E precisamos... Por favor, nos ajude a colocar essa touca. Ah, essa é a touca. Para facilitar. Nesse quadro você precisa ficar de olhos fechados e a plateia vai ajudar a ficar de olho. Ele não pode abrir os olhos e espiar o que a gente vai fazer. E aí? Monitorando. Monitorando. Segura aqui. Fecha os olhinhos. Não pode espiar. Qual? Senti. Senti, senti. Sim. Eita, essa é... Senti, sentiu. Essa é conceito, hein? Revelando o look de número 1. Ah! Muito bem! Meu Deus, mano. Desfila para a gente, por favor, com esse look de milhões. Fica livre de qualquer jeito. Agora a gente vai para outro look. Por favor, fecha os olhos. Fechados. A gente vai colocar três looks para ver qual que ficou melhor. Entendi. Para ser o seu look final. Para representação. Ah, entendi. Nazaré, pode olhar o seu próximo sequestro. Tiktoker, faz a Nazaré tiktoker. Ok. Vamos para o último look. Para a votação. A Nazaré tá com corte químico. É, ele não suportou muito. Tá tendo um corte químico. Ela não fez manutenção do merda. Não fez. Hora da revelação. Hora da revelação. Gostei, mano. Gostei, gostei. Qual que você preferiu de tudo? Você fica além de tudo, amigo. Você fica além de tudo. Mas, nós gostamos mesmo do Vitão, com seu cabelão soltão cantando. Solta a sua juba, Leão. Ele fez o coque. Vai. Solta a fera. Calma que ele tá vindo. Solta a fera. Calma que ele tá vindo. A juba tá chegando. Ele tá chegando. Ele chegou. Balança. E aí! Uh! 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 Uh!